E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Fabrics, e estou trazendo pra vocês um novo começo de SimCity 4, infelizmente. O que aconteceu? Bom, eu já falei no vídeo passado, né, que expliquei o que aconteceu. Bom, perdi o notebook, né, já era, o tempo não foi gentil com ele, beleza e tal. Aí então, peguei o disco rígido, fui colocar aqui, aliás, o Windows do disco, que estava no disco rígido, ele estava instalado sob a plataforma Intel, né. Fui mudar aqui, que agora está a plataforma AMD, precisei reinstalar o Windows. Beleza, menos mal, porque eu tinha os backups. E agora, instalei de volta a Steam aqui, né, baixei os jogos, pelo menos, os que eu vou fazer a gravação, pra não ocupar muito espaço no disco rígido, porque 500 gigabytes não são suficientes. É, exatamente, não são suficientes. E, então, está aqui, né. O problema é que o SimCity 4, ele não tem salvar na nuvem. E também esse jogo, quando ele foi lançado, já não existia esse conceito de nuvem, computação na nuvem, salvar na nuvem, coisa e tal. Enfim, vamos ter que recomeçar, né, infelizmente. Só que vamos fazer um novo início, não vamos, eu não vou dar nome de saudades a essa cidade não, porque, deixa pra lá, né. Vamos fazer tudo de novo, iniciar uma nova cidade. Beleza. Não vamos precisar mexer aqui, né, na necessidade. Enfim. Beleza, vamos fundar a cidade, e, deixa eu ver, nível médio, claro, tem esse nível médio, porque no nível fácil não dá, não. E o nome da cidade... Hum... 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 Beleza, pessoal, já decidi qual que vai ser o nome aqui. Fundado de São Cristóvão. Exato. Hum... Meu nome, meu apelido aqui mesmo, né. Beleza, o nome da cidade é o Fundado de São Cristóvão. E eu vou ser o prefeito dessa cidade, desse condado. E beleza. O que é isso? 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 O que é isso?